Boa tarde, hoje dia 6 de setembro de 2019 Estamos esqueletando aqui essa lavoura de café, lavoura da onça 17, 18 mil pés de café Aí segue o processo aí Vamos lá Vai dar um pouquinho de trabalho o manejo aí Pós a poda Mas a gente espera que vai ficar bacana Abraço, ameus